Se você deseja contribuir diretamente com o projeto da Central da História e garantir que o canal se fortaleça cada vez mais, considere fazer uma doação direta via Pix, a maneira mais simples e certa de ajudar por circundar a burocracia da plataforma e ser direta. Para fazer uma doação via Pix, basta escanear este QR Code no canto superior esquerdo do vídeo ou usar a chave Pix do canal, centraldahistoriabr.gmail.com O meu mais sincero agradecimento a todos os que contribuírem. O Antigo Egito é, sem sombra de dúvidas, uma das civilizações que mais despertaram e ainda despertam o fascínio e a curiosidade nas mentes das pessoas nos tempos atuais e em tempos passados também. Sendo uma das primeiras civilizações a surgirem na história da humanidade, o Egito foi em seu tempo simplesmente o mais poderoso baluarte da civilização humana, contando para isso com alguns trunfos únicos que discutiremos ainda mais adiante. E por isso mesmo, é até os dias de hoje reverenciado como uma das mais sublimes demonstrações das alturas que a humanidade é capaz de atingir. Mas antes de falarmos a respeito das grandes realizações da civilização egípcia ao longo da história, precisamos primeiro retroceder ainda mais no tempo para falarmos a respeito de como esse antigo povo se originou. O nome dessa civilização é, na realidade, originário do grego, e significa algo como Terra de Mistérios, enquanto os próprios egípcios se referiam à sua civilização como Kemet, uma referência ao solo lamacento e fértil que o rio Nilo depositava com regularidade sobre suas margens, absolutamente vital para a sobrevivência e para a prosperidade dos egípcios, conforme explicarei adiante. O rio Nilo é o primeiro elemento fundamental para entendermos tanto o poder quanto a própria existência da civilização egípcia. Sendo um dos maiores rios em todo o mundo, o Nilo servia aos egípcios não apenas como uma enorme via navegável que ligava a civilização de norte a sul, mas também como sua principal fonte de reposição dos nutrientes do solo que os egípcios cultivavam. Isso acontecia porque as cheias do Nilo, ao contrário da de outros rios, eram bastante regulares e, portanto, podiam ser previstas com facilidade, fazendo com que não apenas não destruíssem a infraestrutura e as plantações, mas também as promovessem. Os egípcios se aproveitavam dessas cheias regulares anuais e do solo enriquecido que deixavam para trás para produzirem alimentos em uma escala inigualável no mundo antigo, fazendo com que fossem a civilização mais rica de seu tempo, tornando-os o maior destaque da Idade do Bronze e de anos posteriores, até o final de seu período de independência. Isso permitia que a civilização dedicasse muito de seu tempo e de seus recursos em gigantescas obras de engenharia, como os grandes templos que despontavam ao longo do Nilo, as famosas mastabas construídas para os mortos mais eminentes da civilização e, claro, as enormes pirâmides, construídas em honra aos seus maiores governantes. Essa facilidade para angariar em alimentos, água potável, transporte fácil e eficiente e, por consequência, poder sobre a maior parte, se não toda a sociedade que vivia às margens do rio, era basicamente o que garantia a proficiência e o poder da civilização egípcia, e garantia também que sua sociedade fosse provavelmente a mais refinada, mais sofisticada e mais proeminente do mundo pré-clássico. Para além dos grandes projetos que saudavam e ainda saltam aos olhos de quem contempla essa civilização, os egípcios também se tornaram uma das civilizações mais avançadas de seu tempo em diversos campos do saber, com destaque para a medicina, que se tornou bastante à frente de seu tempo especialmente por conta do costume egípcio de mumificar seus mortos mais eminentes. Pois em seu sistema de crenças, a morte era considerada como uma mera transição para um novo estágio de vida pós-túmulo, que era muito semelhante à vida terrena, e nesse sentido, era considerado crucial que o corpo do falecido fosse tratado e preservado, pois ele serviria como a base para sua existência no pós-vida. Também era costumeiro entre os egípcios sepultarem seus mortos com diversos dos itens que eram considerados mais importantes ou mais prazerosos para o falecido ainda em vida, para que tais itens também o acompanhassem no pós-vida, e em casos mais extremos, até mesmo animais e serviçais do falecido podiam ser mortos e sepultados com ele, para garantir que também o acompanhassem em sua nova vida em um plano existencial superior. No que diz respeito à história dessa grande civilização, ela é tão antiga e tão longínqua em sua gênese que muito do que nós sabemos nos vem apenas de relatos orais que apenas foram escritos muitos séculos após surgirem, e outra relevante parte da história é meramente especulativa, com base em relatos esparços e em descobertas arqueológicas. O que sabemos com algum grau de certeza é que pelos idos do trigentésimo século antes da Era Comum, ou seja, cerca de 5 mil anos atrás, as duas coroas que representavam o Alto e o Baixo Egito, cuja localização geográfica é inversa à questão classificatória, aliás, foram unificadas pela primeira vez por um governante chamado Narmer, que posteriormente se tornou conhecido como Menés, inaugurando uma das primeiras grandes civilizações unificadas do mundo conhecido. É preciso compreender que a história de Menés é de tal modo antiga que foi apenas cerca de 500 anos mais tarde, durante a chamada Terceira Dinastia Egípcia, por volta dos anos 2500 antes da Era Comum, que os primeiros faraós ousados o suficiente para irem além das convenções começaram a projetar e a tentar construir as primeiras pirâmides tal como as conhecemos hoje em dia, sendo famosamente as únicas maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé até os dias atuais. Antes disso, os mais proeminentes membros da sociedade egípcia eram sepultados em estruturas escalonadas e baixas de pedra conhecidas como mastabas, com um formato bastante quadrado e encaixotado, e não muito vistosas ou impressionantes de se olhar. Essas estruturas foram, muito provavelmente, inspiradas pelas grandes estruturas igualmente escalonadas nas civilizações do crescente fértil, conhecidas como Ziggurates, e formaram a base das primeiras pirâmides de que temos notícias, que eram essencialmente estruturas que reuniam diversas mastabas empilhadas umas sobre as outras, formando aquilo que chamamos até os dias de hoje de pirâmides de degraus, os projetos plenimidais de pirâmides. Kobe é um faraó de nome Djoser, a honra de ser o primeiro a construir uma pirâmide em estilo escalonado em toda a história do Egito, e em tempos depois, Kobe é outro faraó, Snefer, o papel de ser o primeiro a experimentar com um novo conceito, uma pirâmide em formato mais tradicional, que acabou por adquirir um formato... estranho, por conta de um erro grosseiro de cálculo de ângulo de suas faces. Essa pirâmide torta, como é conhecida, foi apesar do grosseiro erro a pedra fundamental, sem trocadilhos, das estruturas que viriam mais tarde, provando que tal conceito era possível e viável, embora também complexo. Foi apenas na quarta dinastia, a dinastia seguinte à de Djoser e Snefer, que as primeiras pirâmides no formato que conhecemos até hoje surgiram, e a primeira de todas elas, além de ser até os dias de hoje a maior que já foi construída, foi ordenada por um faraó de nome Kelps, que também pode ser encontrado grafado como Kufu. Ele encomendou o projeto ao seu mais famoso servidor, o construtor e matemático Imhotep, que ficou responsável por prevenir que a pirâmide padecesse do mesmo erro de cálculo do projeto de Snefero, e o resultado final foi uma das estruturas mais imponentes já concebidas pela humanidade não apenas no mundo antigo, mas em todos os tempos. Coberta em seu tempo por uma camada de blocos de mármore que reluzia contra o sol forte do deserto e encimada por uma pequena crosta de folhas de ouro puro que reproduzia um efeito impressionante ao também reduzir contra o sol, a grande pirâmide de Kelps, como também é conhecida, era e ainda é um feito de engenharia notável que apenas poderia ser concluído de maneira bem-sucedida por uma sociedade com tamanha riqueza material como era a dos egípcios, pois apenas imaginar o volume de trabalho e de recursos necessários para concluir um projeto como esse é um fenômeno intimidador por si só. E não, os aliens não tiveram nada a ver com isso. Contudo, não é de se espantar que outras dinastias posteriores tenham se afastado da ideia da construção de pirâmides, ainda que existam diversas outras por todo o Egito, e o foco passou a ser a construção de templos e outros complexos de funções mais úteis, por assim dizer. Outra estrutura digna de nota, muito próxima às pirâmides em Gizé, aliás, é a misteriosa Esfinge, uma estátua com corpo de leão e cabeça humana, que seria uma representação do faraó Kéfren. A história egípcia pode ser dividida em uma convenção moderna entre o Antigo, o Médio e o Novo Reinos, com períodos intermediários entre eles. O Antigo Reino durou desde a unificação egípcia por Menés até os idos dos anos 2200 antes da Era Comum. O Reino Médio durou desde os idos dos anos 2000 até por volta de 1650, e o Novo Reino durou de 1550 até por volta de 1069 antes da Era Comum. No que diz respeito aos maiores faraós que já reinaram essa civilização, para além dos já citados Menés, Djoser e Kelps, temos outros exemplos notáveis como Hatshepsut, uma faraó feminina que ficou especialmente conhecida por suas grandes realizações em benefício de seu povo e por sua abordagem pacifista para questões internacionais, garantida ao Egito décadas de paz. Tutmose III, filho de Hatshepsut, considerado por alguns como o maior faraó que já reinou. Ele é principalmente lembrado por seu histórico militar favorável, um contraponto ao pacifismo da mãe. Ele se dedicava principalmente ao treinamento militar e, como consequência, disse que jamais foi derrotado em combate. Amenhotep III, que durante seus anos de reinado, garantiu ao Egito um período de avanços nos campos da ciência e da cultura. Amenhotep IV, mais conhecido pelo nome que adotou após subir ao poder, Akenaton, o servidor de Aton. Seu reinado ficou marcado especialmente pela decisão controversa de mudar a religião oficial do Egito, substituindo o politeísmo tradicional pelo culto a Aton, o Disco Solar, um deus ligado ao misticismo e ao oculto. Ele se tornou particularmente odiado por conta disso, e seu governo ficou conhecido por ser extremamente focado em questões religiosas, negligenciando, portanto, os assuntos de Estado. Tutankamon, o filho de Akenaton, o talvez mais famoso faraó em toda a história, também conhecido como o faraó menino, que subiu ao poder já aos 9 ou 10 anos de idade, e faleceu ainda jovem, ao completar 19 anos. Sua fama se deve não aos seus feitos pessoais, mas sim ao fato de que sua tumba foi encontrada intacta, em 1922, pelo explorador britânico Sir Howard Carter, permitindo que muitos valiosos tesouros fossem apreendidos e levados para o Reino Unido, onde estão até os dias atuais, incluindo aí a famosa máscara mortuária do faraó menino, que você com certeza já viu. Ramses II, outro sério candidato ao posto de maior de todos os faraós. Seu reinado foi uma espécie de período áureo do Egito, durante o qual o país conquistou terras estrangeiras e prosperou grandemente. Outro fato conhecido sobre seu reinado é o tratado de paz firmado com os hititas após um empate técnico na Batalha de Kadesh, considerado como o primeiro tratado de paz firmado em toda a história humana. E finalmente, Cleópatra VII, a última dentre os faraós. De origem helênica, seu nome em grego significa literalmente glória ao pai, e apesar de não ser exatamente que mítica, ela acabou por se tornar um dos egípcios mais famosos em toda a história. Tendo sido aliada e amante de homens poderosos como Júlio César e Marco Antônio, ela também foi muito bem amada por sua nação, tendo representado o último pilar de esperança de um Egito independente antes de sua completa assimilação pelo Império Romano. E aí Tchau, tchau.